oi olá tudo bom partida curta morri acabou valeu vou tentar não morrer vou tentar ser boia hoje boia vou tentar boia não deixa você se inscrever no meu canal da like aí valeu então vamos pro curta mortal a gente não tem tempo pra perder vamos que vamos vamos que vamos tá bom então vamos vamos que vamos gato pode ficar me olhando pra mim assim desse jeito? tô me olhando pro estado por que? fria faz guisada hein faz guisada hein faz guisada um eixi não der tem muito Vamos lá Pega os companheiros para atualizar seu carro E derrote os outros pela vitória Introdução ao modo Show de bola Capitou A valsa mensais Irmão, é aqui mesmo Partiu E cavalo Está abrindo aqui em cima Que isso, velho Cada um está pro canto, pro estredo Vou pra cá Vou pra trás Eu vou pra trás Eu vou pra trás Eu vou pra trás Partida curta Ih, espada foi pra água Malandragem E vou pra água também Vou jogar um cadito na água Da morte Doa morte Não, não é? É Não, não é? Não, não é? Eu não entendi nada Tomei um tiro Não entendi nada Agora Sai da água que eu fiquei todo molhado É isso aí Já tô com um litro Vou pegar a madura Vou pegar tudo Pra meter leitino Nesses calangos velhos O que é isso? Tô batendo na árvore Tá doidão? Meu amor Cadê eles? Não O que é isso? Caramba Os caras tão se escondendo de mim, mano Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois logo de uma vez. Tô sinistro. Ué. Gente, eu não tenho o que eu mais preciso. Vou usar um. Não tenho. Tô a retraso. Posso morrer, não. Ai, meu Deus. Como é que você tem kit médico? Eu não quero munição, negão. Eu quero kit médico. Meio que melhorar. Ah, agora sim. Matei três. O que você tem kit médico? O que você tem kit médico? Tem que ir embora. Não tem que ir embora. Mano. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu não peguei. Vamos lá. Valeu. Cadê, cadê, cadê? Eu pego vocês um dia. Tchau. Ah, não deixe de se inscrever no meu canal e não me dê like, viu? Agora, tchau.